Agora que vocês olhem para essa imagem, do Céu, do Haddad, do Caio e do Bruno, que já estão confirmados na mansão, e vejam o quanto é sério o que já estão fazendo no reality, já estão destruindo o reality, na verdade, já estão começando a destruir o reality antes de começar, o fanatismo é tão grande, a carência por as pessoas é tão grande, que as pessoas começam a já criar expectativa em uma pessoa que nem ao menos vai saber quem é dentro do reality, conheceu na vila, mas a mansão é outra pegada, então veja só, esse aqui, o Haddad, ele já está favorito a ganhar a grande conquista, para vocês terem ideia, olha só isso aqui, dos homens com a vaga na mansão, qual o seu favorito? Veja só o que eles fizeram aqui, o enquete, já estão fazendo enquete, já estão fazendo fanatismo já, no bagulho, olha para isso aqui, então assim, entra ano e sai ano, é o que eu falo para vocês, o defeito não era Davi, o defeito não é o reality, o defeito não são os diretores, o problema é com as pessoas, que não conhecem a estrutura que vai ser a mansão, que é tipo o Big Brother, não vai saber como é que vai acontecer, o Haddad pode pintar e bordar, pode fazer o que quiser, mas as pessoas vão continuar amando ele, porque ele é o nosso campeão, cuidado gente, deixa a mansão começar, deixa o reality começar de verdade, porque a vila é só uma triagem, aqui na mansão é outra coisa, eu não tenho preferido nenhum, eu, André, não tenho preferido nenhum, porque eu não sou cabresteiro, mas já tem gente cabresteira, infelizmente, é um porre, está ficando um porre falar de reality, eu já estou até pensando, sei não, chato para caramba, se esse reality for chato, vou falar um pouco para vocês, cansei.